Só boa tarde, na verdade é um bate-papo rápido com algumas dicas de como converter mais. Quando eu falo de conversão em meio de pagamento, não é aquela conversão do marketing, quantas pessoas entraram, quantas pessoas compraram, é daquelas pessoas que decidiram comprar, escolheram os produtos, colocaram no carrinho, botaram os dados do cartão e clicaram em pagar, quantas transações voltam aprovadas. Vocês vão se surpreender que tem uma quebra relativamente grande. Vivi, esse aqui eu uso para passar. Então, acho que a primeira coisa é mostrar para vocês a... Não está funcionando. Foi. A primeira coisa é mostrar uma comparação rapidinha de como é que é nos Estados Unidos e como é que é no Brasil. Nos Estados Unidos, 95% a 98% dessas transações são aprovadas. Então, você perde aí entre 2% e 5% das transações. No Brasil, esse número cai para 77%, entre 77% e 82%. E até varia um pouquinho mais. Tem e-commerce que cai para 70%, tem e-commerce que é 90%, depende do segmento. Então, a gente vê que aqui no Brasil a gente perde transação para caramba. Quer dizer, você já investiu na plataforma, trouxe o cliente para o site, fez ele escolher o produto, botou no carrinho e ele não consegue pagar. Você não consegue finalizar a venda porque dá alguma coisa ali no final, na hora de pagar, que ele não consegue aprovar a transação. Basicamente, são dois fatores principais que não permitem essa transação de passar. Uma delas é falha técnica, é alguma coisa no processamento, pode ser junto ao adquirente, pode ser na bandeira, pode ser no processo do site. E a outra é limite de cartão, que no Brasil ainda é um problema grande nas transações aqui de e-commerce. Então, o ticket médio-alto tem bastante perda de transação porque não passa o cartão por causa do limite. Então, eu queria passar umas dicas para vocês, se eu conseguir. Vou apertar para cá, talvez. Está indo, não vai. Não. Foi. Então, algumas dicas para vocês poderem adotar no e-commerce de vocês, que são bem tranquilas de serem adotadas. A primeira é, não depende apenas de uma adquirente. Se tiver um pessoal aqui, lá de antes de 2010, você lembra que você tinha que ter Cielo, que era a antiga Visa Net, para processar Visa e Red Car para processar Master. Então, certamente, vocês ainda têm as afiliações das duas. Mantenha as duas, porque se uma estiver fora, se uma estiver com alguma instabilidade, você vira para a outra, não perde a transação por causa do adquirente. Obviamente, você sempre prioriza o que tiver com preço mais baixo, mas não fica só na mão de uma, tenha mais que uma. Dois. Falta de limite. Coloca a opção de pagar com dois cartões, três cartões. É simples isso. Então, não deixa o cliente perder a transação, porque ele não tem limite no cartão. A gente tem uma classe C, comprando bastante agora no e-commerce, e ele tem, certamente, mais de um cartão na carteira. Aliás, acho que todo mundo aqui deve ter mais de um cartão de crédito na carteira. Verdade? Não? Quem tem um cartão só de crédito? O resto, quem tem dois? Três? Quatro? Então, põe multi-meios de pagamento, gente, que faz uma diferença. Principalmente para o ticket médio mais alto, a partir de uns 400 reais, vale bastante a pena. E eu continuo brigando com o controle. Compra rápida com clique. One Click Shop, pagamento express, enfim, tem vários nomes. Fideliza o teu cliente. Se eu compro todo mês lá no teu site, por que toda vez eu tenho que colocar o meu cartão de crédito? Deixa eu só colocar lá os três dígitos do CVV. No mobile, então, ficar digitando o número de cartão no celular é péssimo. Então, oferece essa funcionalidade para o teu cliente. Usa ferramentas que garantem a segurança, obviamente, do armazenamento do cartão. E guarda o cartão para que na próxima compra ele vá lá e compre por impulso. Só coloque lá, pagar. E você já vendeu. Então, não perde essa oportunidade de oferecer mais uma facilidade para o teu cliente. Evita redirecionamento. Não tira o cliente do teu site. Mandar ele fazer login em outra página. Colocar dados em outra página. Isso diminui muito a conversão. Seja por questão de ter um bloqueador de pop-up. Seja por questão de o cara ficar inseguro, que está saindo do site. Tenta evitar esse tipo de processo. E deixa um checkout bem limpo, bem curtinho, simplificado. Se a gente conseguir mostrar. Não coloca um monte de páginas. Procura centralizar tudo em uma mesma página. Pega os dados necessários. Enxuga bastante isso. Não faz ele perder o impulso da compra, porque você está colocando muitas etapas para finalizar o pedido. E, por último, e não menos importante, eu vou até um pouquinho contra o que o Fabiano falou, a quem estava aqui antes, na questão do pagamento, de ficar no ERP. O pagamento tem que estar na parte do front. Por quê? Você tem que pré-autorizar o pagamento na hora. Porque, caso o cartão dele não seja aprovado, você já oferece outro meio de pagamento. Não perde o cara. Não deixa o cara sair do teu site. Senão, ele vai sair do teu site e vai comprar em outro lugar. Então, oferece já outro meio de pagamento. Às vezes, ele dita o número errado. Então, pega de novo o meio de pagamento com ele. Faz a pré-autorização. O que é a pré-autorização? Quando você passa uma transação de cartão, você tem duas etapas. Uma é a autorização, a outra é a captura. A autorização, eu vou checar limite, checar se o cartão existe, se está no vencimento, etc. E vou segurar o limite. Aquela transação de R$100, e vou segurar R$100 no cartão. Não está confirmado ainda. Você tem até cinco dias para você confirmar essa transação. Depende um pouco das adquirentes. Mas, em média, cinco dias. Então, pré-autoriza. Depois você passa por todo o teu fluxo pós-venda. Gestão de fraude, gestão de estoque. Qualquer processo que você tenha depois. Confirmou tudo, chama a captura. Capturou a transação, finalizou o pedido. Se deu algum problema na fraude, você simplesmente vai desfazer essa transação. Então, aqui você tem algumas vantagens. Recuperação do pedido online. Você reduz custo com gestão de fraude, porque você passa a mandar só transações que foram pré-aprovadas. Então, aqueles 20% que você não aprova, você não vai gastar mais com a gestão de fraude. Você só vai mandar pedidos bons para a gestão de fraude. E três, você reduz o volume de estornos. Porque quando você autoriza e captura a transação antes e depois você tem que desfazer, vira um estorno. Não é só desfazer um cancelamento. Basicamente isso, gente. Era só algumas dicas para vocês adotarem para aumentar a conversão. Aqui estão alguns exemplos. Obviamente eu não abri os nomes dos clientes, mas de clientes que adotaram alguma dessas dicas ou a combinação delas e tiveram aí um aumento de 9, 5, 16, 23%. Então, faz diferença. Não deixa de olhar para essa última ponta aí do processo de venda. É bastante importante. Qualquer dúvida, tem meus contatos. Fiquem à vontade. Obrigada, Verena. Palmas. Boa tarde. Bacana que a gente não combinou. Eu vou dar uma... Eu sempre busco dar uma contextualizada em meio de pagamento. Alguns de vocês podem já conhecer boa parte do que eu vou falar. Então, peço um pouco de paciência. A apresentação é muito rápida. Primeiro, para contextualizar, chegar no tema meios de pagamento e chegar até a proposta desse painel, que são as inovações, o que são tendências nos meios de pagamento para o e-commerce. Então, só lembrando aqui, a primeira frase ali já é fato. A evolução da internet, a capilaridade das redes de telecom, ainda que em alguns ambientes a gente use o recurso do Wi-Fi, mas já é fato. O crescimento do comércio eletrônico, não só no mundo inteiro, como também nos últimos anos aqui no Brasil. E a evolução dos dispositivos móveis e portáteis. Aqui a gente está falando de smartphones, tablets, também é fato. Eu ainda não vou falar de meios de pagamento, mas isso é um pouco mais para frente. citei alguns números sobre o universo de usuários, de consumidores em potencial do e-commerce. E tem um destaque especial para a China. Mais para frente vocês vão até ter um outro slide. Por que eu estou falando da China especificamente? Mas eles já representam, hoje, certamente, mais de 500 milhões, meio bilhão de usuários de internet. Agora sim eu vou falar dos meios de pagamento, a primeira parte. Como que esses meios de pagamento evoluíram, se é que evoluíram já, dentro da convergência das tecnologias. Então, antes, é muito comparado ao mercado de vendas offline, de varejo offline. Antes, até hoje ainda, os cartões plásticos com chip embutido. Isso no Brasil com chip, e em outros países sem o chip. Então, eram os terminais de pagamento adaptados ao cartão de crédito. Para comparar com hoje, a gente tem um mundo online, onde os terminais móveis e as tecnologias inovadoras estão estabelecidas pela convergência, e o cartão tem que ser adaptado. Eu vou falar do cartão, mas aqui, eu vou depois querer, gostaria muito que vocês fizessem perguntas. A gente vai falar de boleto, pagamento em dinheiro, existem cartões pré-pagos, outras formas, mas o ponto principal é pontuar o que mudou no mercado para os cartões. Então, com a evolução da tecnologia, o cartão está sendo adaptado aos novos terminais, entre aspas. Aos aplicativos, e aí você tem aplicativos em dispositivos, em smartphones, os apps, e as necessidades do e-commerce. Aí eu destaco as mais relevantes hoje. Muito e-commerce que faz a cobrança recorrente, venda de conteúdo por assinatura, venda de itens como vinhos online, recorrente, onde todo mês você tem que fazer uma cobrança, e aí puxa o que a Verena falou, não vamos provocar o consumidor a ter que digitar de novo todos os dados de cadastro, mais o cartão, que você vai perder a venda. Que a gente, vai perder, pode perder. O que a gente quer promover é maior facilidade, usabilidade, na hora do pagamento. E, então, a dica da recorrência, do One Click, One Click é um conceito até patenteado pela Amazon, onde você armazena os dados do cartão com segurança, e até por impulso, ou instantaneamente, o seu consumidor opta de novo em usar aquele mesmo meio de pagamento, você já tem os dados cadastrados dentro da sua plataforma. Contactless, a gente vê muitas iniciativas de pagamento sem contato, eu particularmente não acredito que isso vá vingar no mercado brasileiro. E as e-wallets, que aí inserem-se Paypal, mercado pago. Então, a grande mudança da transição do offline para o online é garantir uma compra instantânea, uma experiência onde o consumidor não é impulso aqui, eu estou falando de compra instantânea, onde ele simplesmente clique e já tem o pagamento realizado. os principais meios de pagamento hoje no mundo, e voltando aqui para o Brasil, qual é a maior bandeira de cartão de crédito do mundo hoje? Quem se arrisca dizer? Tá bom, quem acha que avisa? Mastercard? China UnionPay? Tem bastante gente que conhece de meios de pagamento. A maior bandeira do mundo hoje é a China UnionPay, eles mudaram o nome para UnionPay. É absurdo o crescimento de emissão de cartões mensalmente que é feito pelos chineses. E Visa e Master vêm inclusive perdendo market share para intermediadores e outras formas de pagamento alternativo. Também podemos falar um pouco do mercado americano, que está depois da crise de 2009, 2008, 2009, começou uma rejeição das taxas cobradas pelos cartões de crédito. Houve uma migração muito forte, ainda está havendo, para o cartão de débito. Então, o share da Visa e Master no cartão de crédito está caindo muito. E o mercado americano está buscando soluções como pagamento em dinheiro, até boleto bancário, tipo boleto bancário, eles estudam hoje em dia para diminuir os custos do meio de pagamento. Tinha um vídeo... Esse aqui. Será que dá para rodar esse vídeo? Só para... Faz favor. Está em inglês, pessoal, mas é mais para... É um vídeo sobre tendências que mostra o que vem por aí de mudanças. Espero que dê uma inspirada em vocês também. O que é isso? está criando uma grande disruptão na forma que a gente compra. M-commerce, M-payment e M-wallet transações estão acontecendo contactlessly e através mobile apps, web, SMS e USSD. Agora, há aproximadamente 7 milion nfc-enabled phones. Por 2015, nós estamos expectando a chegada de 203 milion. Já, nós temos aproximadamente R$240 milion em pagamento pagamento e que é estimada para R$670 milion por 2015. De entertainment e electronics para títulos e serviços não limites para o que consumidores usam a pagamento para comprar. É becoming clear que mobile pagamento vai radically mudar a forma que pagamento e em pagamento transform os vidas trazendo uma maior realidade e r$240 milion em no age de em pagamento e empresas e e e empresas e e empresas e o poder de lhe lhe é um diferente mundo full de new possibilidades com flexível pagamento opções customers vão ter oportunidade de completar a purchase com não não só um, mas vários métodos de pagamento, se escolhendo. Pagamento termos podem ser completamente re-defina, e financiamento instituições podem ter a possibilidade de personalizar termos para cada single compra, para cada single cliente. Retailers e credit card companies podem apenas competir para o cliente de pagamento para cada individual compra. Agora, com a presença de credit cards, card marketing, como sabemos, deve ter evoluído. O cliente vai ter precedente controle. Empowered por personal financeiro management que monitora seu dinheiro em real-time, o cliente vai ter mais controle da sua saúde financeira. Quando oportunidades abound, vai ter significante hurdles para a adopção, como a confiança, a segurança, e sobreviver ingraindo comportamentos. Great experiência design vai ser crucial para o sucesso. E com a convenção de digital receitas, personal accounting vai ser mais fácil. e com a confiança, e com a confiança, e com a confiança, Estão prontos para a revolução? Estão prontos para a revolução? Não, nesse aqui mesmo. Então, linkando o vídeo com esses dispositivos móveis, e também valendo para o site, para a plataforma de vocês, a grande mensagem de tendência é facilidade para o consumidor reutilizar o seu site, comprar de novo na sua loja, sem ter um tempo perdido na hora de entrar os dados do pagamento. E, por fim, tem cinco dicas para a gente poder abrir para perguntas. Acho que eu passei quase todas. Claro que segurança para pagamento é fundamental. E o custo? Tem muitas redes, inclusive no norte do Brasil, que a gente vê regionais, principalmente regionais, que já montaram redes próprias de aceitação de pagamentos de e-commerce em dinheiro. De que forma isso funciona? Pegar suas redes, suas lojas próprias, offline, ou de parceiros, como Caixa Econômica, ou de parceiros, como uma loja de conveniência num posto de gasolina, e fazer a aceitação dos pagamentos através de dinheiro. Isso reduz drasticamente os custos da cadeia de pagamentos com cartão de crédito. É mais um exemplo da diversidade de opções que ainda podem ser trabalhadas no mercado brasileiro. Queria que vocês abrissem para perguntas, senão eu não vou parar de falar. Não é, Felipe, falar de coisa boa? Obrigada, Felipe. Obrigada, Helena. Estou vendo ali as coisas que você está falando de percepções e diferenças, e eu sei que vocês dois estiveram lá no Shop.org, que é um dos maiores eventos de varejo no mundo. E tinha, assim, uma discussão em salas com relação a meios de pagamento. Então, antes de fazer pergunta, eu gostaria que vocês compartilhassem de palestra, o que vocês viram lá, de conversas com relação a meios de pagamento que estão mudando no mundo, e como é que isso pode se impactar aqui, ou como é que os varejistas aqui podem se antecipar para se beneficiarem dessas coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos? Verena, por favor, comece por você. Bom, primeiro eu estive lá no Shop.org, mas não assisti muita palestra, gente. Então, vocês vão me perdoar se eu não trouxer um conteúdo de alguma palestra lá. Mas o que se fala muito lá é formatos do Square. Não sei se vocês já viram, aquele que você pluga aqui no celular um leitor de cartão, que é uma coisa que tem aparecido bastante no Brasil, mas acho que não de forma bem estruturada. Então, você tem uma série de problemas aí no Brasil para esse tipo de modelo, que é a primeira coisa é o controle de onde vai esse celular, que tipo de transação está passando nesse celular, de onde está vindo esse dinheiro que está passando nesse celular. Então, tem... Essa é uma... Um fenômeno que está acontecendo aí no mercado, mas que ainda não está bem controlado. E certamente aí nos próximos meses até vai haver um controle maior por parte até das adquirentes de como fazer. Acho que a própria Redcar já está lançando o próprio para ter um controle maior do que está acontecendo com esse tipo de meio de pagamento. e não esse meio de pagamento ser distribuído sem nenhum controle. Perfeito. Filipe, quais foram as suas recepções? É que eu vou pedir licença para fazer parênteses. A CobreBem é uma das empresas brasileiras que patrocinam o Shopping.org, que participam, por um instante. Eu fico muito feliz com a gente naquela feira, chegando a gente e gostando daquela nossa verdadeira linda, disposta a dizer que estamos aqui com uma competência. Fico muito feliz mesmo. Por favor, quais são as suas percepções na verdade? Então, voltando ao mercado americano, constantemente existem movimentos, já aconteceu no mercado europeu e tem acontecido muito no mercado americano de união de lojistas, sejam lojistas que estão colocados em marketplaces ou em associações, porque é fato, e aí que eu quis deixar na apresentação isso claro, que vocês já evoluíram tecnologicamente e em muitas instâncias até mais do que os provedores de pagamento. Essas associações buscam se reunir para ir até uma operadora de telefonia celular, propor um novo modelo de transação, para ir até um Paypal e propor uma nova forma de autenticação, e também via Amazon, que está estendendo o checkout dela para lojas fora do marketplace. Então, esses são alguns movimentos que podem até parecer muito distantes, mas a gente já tem a tecnologia no Brasil para aplicar da mesma forma em benefício dos seus consumidores, e isso é crédito para o seu comércio mesmo. Obrigada. 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 Eu quero fazer uma pergunta. A gente começou o dia aqui falando de planejamento, falando de lucratividade. A Verena mostrou aqui coisas simples e, às vezes, pode parecer óbvio, mas, na hora do nosso Brasil, já chegamos à conclusão de que o óbvio, de vez em quando, não precisa ser dito. O que o Verena já disse aqui, não é só para grandes empresas, é uma serra para todas as empresas do Brasil, independente do porte. Quando a gente traz tudo isso do lado dos Estados Unidos, das tendências, dos meios de pagamento, que saem até pensando na nossa já criticada do meio de pagamento, que é o momento, como é que isso pode ser utilizado lá. Nós temos aqui, e nós falamos na parte da minha, de planejamento para as grandes ações das datas de uma lenda. Eu gostaria muito de vocês o que eles podem fazer, o que cada logista, deve definir, para uma ação, por exemplo, para participar de uma Black Friday, que vai acontecer no próximo ano de 2019. Que cuidados eles podem ter, com os seus contratados, os seus serviços, o que pode ser feito hoje, para que no dia de 2019 essas coisas funcionem? A primeira coisa é a infra. Você tem que estar com uma infra bem ociosa, porque no dia vai bombar. Eu garanto que, pelo menos metade dos sites, vão cair. Não vão estar no ar. Então, a primeira coisa é, olha a infra. Tem que deixar a ociosidade, porque vai entrar e vai começar a entrar 11 e meia da noite do dia anterior. Vai começar os acessos nas lojas. A outra parte é a dica que eu falei. Não fica dependente de uma adquirente, porque elas vão cair. Elas sempre caem no Natal. Então, tenha duas. Quem que é varejista aqui? Quem é varejista? Vocês têm... Quem tem uma adquirente só? Duas? Três? Tá. Então, isso é... É fundamental você pegar uma segunda adquirente ali para o Black Friday, para você ter uma segunda opção, caso tenha alguma indisponibilidade ou uma instabilidade de uma delas. Então, isso é bastante importante ali na hora do meio de pagamento. E tem que conversar com cada um dos fornecedores. Quer dizer, quem estiver hospedado com plataforma, tem que conversar com eles. Eles estão se preparando, mas fica no pé. coloca no contrato alguma garantia para vocês ficarem no ar. Porque, ano passado, os maiores sites ficaram fora. Então, falem com cada um dos fornecedores para garantir essa disponibilidade para vocês no Black Friday, que hoje, provavelmente, vende mais do que o próprio Natal. É o momento... É o momento de sorrir do e-commerce aí. Virou o Black Friday. Verdade. Então, vocês têm uma ideia da loja que vendeu muito no Black Friday e não vendeu tanto no normal. E isso depende do tipo de segmento. Se vende moda ou se vende pela diretora. Aí, façam promoções reais. Não maquem os valores, porque isso deixa o pessoal o pé da vida e só vai queimar a sua loja. Então, coloquem realmente preços que estão com um diferencial real. Façam o Black Friday, não o Black Friday. A gente está falando muito dos adquirentes. Esses adquirentes são Cielo, Redicar, Santander, GetNet, e a Elavon é um adquirente super novo no Brasil. Mas tem também as bandeiras, e vocês podem se beneficiar muito de patrocínio de Visa e Mastercard, que eu não sei se tem alguém aqui representando as bandeiras. Principalmente a Visa e Master, além das regionais, como o Hipercard, para determinados segmentos. Esse momento do Black Friday é onde vocês podem pleitear um patrocínio das bandeiras. Também, seja através de banner, seja através de publicação no extrato de algum cartão. Mas, se vocês olharem alguns sites, a Visa, principalmente a Visa, está alavancando vendas com o patrocínio dos sites. Oi, boa tarde. A gente tem muita dificuldade em ter informações sobre débito online, se ele realmente converte, ou se seria mais uma opção para o consumidor ter onde recorrer, caso o cartão de crédito não funcione. vocês têm mais informações se o débito online realmente converte em compras? O débito online tem um problema, que é o redirecionamento. Na verdade, é um dos problemas. É um meio de pagamento que converte pouco. Por quê? Quando você escolhe o débito online, primeiro você vai ser redirecionado para a tela do seu banco. Alguns bancos pedem para você instalar o módulo de proteção XYZ. O maior volume do comércio eletrônico está no horário comercial durante a semana. Então, isso quer dizer que as pessoas estão no trabalho. Normalmente, elas não podem instalar esse módulo de segurança no computador do trabalho. Então, quem escolheu esse meio de pagamento e está no computador do trabalho e não conseguiu instalar esse módulo, já não consegue pagar com débito online. Depois que você ultrapassou a barreira do módulo de proteção, você tem o token. E aí, de novo, as pessoas normalmente deixam o token. Quem está com o token aqui do banco? Não tem nem 1% aqui. As pessoas não andam com o token do banco. Então, de novo, ela não vai conseguir finalizar a compra. Então, a conversão do débito online é bem baixa. Aí você tem aí uma alternativa que talvez seja melhor, que é o boleto, que infelizmente não é síncrono, quer dizer, você não tem o retorno online do pagamento do boleto, mas é o meio de pagamento que pelo menos ele vai conseguir pagar no banco dele. Então, por enquanto, as soluções que a gente tem hoje de débito online, na opinião da Verena, não são as melhores e às vezes podem tirar um volume do cartão de crédito, porque às vezes as pessoas dizem, ah, vou pagar com o meu débito, enquanto ela tem um cartão de crédito e perder a transação. Existem duas formas de fazer o débito online. Acho que você está falando da transferência entre contas correntes. Essa daí deve ter menos de 5% do share do mercado, na média deve ser menos, e conversão menor do que 30%. Posso fazer propaganda, né? Tem uns que convertem a 60%, e tem esses aí que pedem muitos instalar, tem que ser a minha máquina, não posso fazer dessa máquina, aí vai para 15%. Mas tem banco que converte 60% de um share de, dependendo do negócio, 5%. E tem o Visa Eletron, que está recebendo um incentivo grande da Visa, até o início, meio desse ano aqui, somente o Bradesco estava dentro do Visa Eletron, a gente já tem HSBC, Santander... Fala, Rogério! Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Santander e Itaú, Pelo menos. O Rogério é concorrente nosso, mas é também da indústria de gator de pagamento, e ajudou num projeto da TAM, quando eu fui comércio da TAM lá atrás. Então, é uma boa referência também. Esse grupo de varejo online, pessoas, é um grupo de pequenos, é tão do plano, e no dia apurado, as pessoas se emparram para as operações, hoje eu me encontro com os geniais aqui, no início do evento, e o suprimento vai dar de saber onde estavam as pessoas que começaram junto com eles, pelo ponto que eles se emparraram. E o Visa Eletron, então, olhando o movimento americano, um dia vocês vão falar que a taxa do cartão já está muito alta, em 3,5%, e 2,5% também vai ser alto, você vai querer o 0,8% ou 1% do débito? Então, aí o Visa Eletron vai chegar e te atender muito bem. Só uma coisa do boleto, eu estava conversando com um varejista ali fora, tem muita quebra de boleto, às vezes você tem, normalmente 60% pagos, 40% não. Para você aumentar esse número, aumenta o volume de informações que você coloca na hora que você coloca o boleto. Deixa, por exemplo, explica para ele como é que ele paga. A gente fez uma pesquisa com um grande varejista, cliente nosso, sobre aqueles que não pagavam o boleto. Entramos em contato lá com os clientes. O que vocês acham que é a maior razão do cara não pagar o boleto? Alguém tem uma ideia? Não, porque o cara não tem uma impressora. Ele acha que ele tem que imprimir o boleto, levar até o banco, fazer o pagamento. Então, explica para ele que ele não precisa imprimir o boleto, que ele pode copiar e colar aquela linha digitável, entrar no Internet Banking. Explica para ele como é que ele paga o boleto. Isso a gente viu alguns e-commerce clientes lá da Mundo que fizeram esse processo e levantaram aí 5, 10% da conversão do boleto. Então, às vezes, coisas pequenininhas, são coisas que parecem idiotas até, mas que as pessoas não sabem ainda. Então, orienta elas. presta um serviço, na verdade, não temos. Se a gente lembrar, que a gente tem um universo que está entrando aí todos os anos para fazer a sua primeira compra online, classe C, C, D, E, F, de alguma coisa, que não necessariamente que são educados dentro do ambiente de compras online com seus procedimentos. eu acho isso de muito bom senso e até uma prestação de serviços para os cidadãos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. O e-commerce... São Paulo. São Paulo. No e-commerce com um ticket médio relativamente alto. Qual a forma de pagamento mais indicada das disponíveis hoje para aumentar a conversão e até mesmo deixar de perder algumas vendas em função dessa fragilidade na forma de pagamento? Dentro das opções, quais são as mais indicadas no ticket médio mais alto? E, dentro disso, se tem alguma coisa para um futuro pensando nessa questão? Ainda é cartão de crédito, mas você não pode oferecer só um. Oferece ele dividir o valor em dois, três cartões de crédito. Porque assim, ele não vai pegar o limite dele. Ou até mistura. Pode botar cartão com boleto. Às vezes, é um pouco mais complicado porque o processo de cada um é diferente. Então, a gente recomenda a mais você misturar só cartões de crédito. Mas, no limite, oferece ele completar o pedido com boleto. A gente desenvolveu um negócio na MUND, chama autorização parcial. Quando passa uma transação e a gente recebe um retorno de não aprovado, e parece ser falta de limite, porque eu digo parece. Porque as adquirentes não abrem direito o que que é que deu na transação. Então, a gente tem lá uma rede neural que estuda e vê quais são as probabilidades de cada erro ser. Então, quando tem essa transação que parece que foi falta de limite, a gente pode fazer uma autorização de um valor menor. Então, passou mil, não foi. Passou 800, não foi. Passa 600. 600 passou. Volta para o estabelecimento e fala olha, mil não foi, mas consegui pré-autorizar 600. Oferece para o teu cliente final ele completar o pedido com outro meio de pagamento. Então, essa é uma alternativa também para você tentar recuperar vendas. Mas, não tem muito segredo. Tem que oferecer mais de um cartão para ele terminar a compra. Você está sem o microfone, né? Qual segmento que é? Móveis. Móveis e decorações. Eu vou direto numa resposta, depois a gente pode abrir outras. Olha, eu sei que tanto o Redcar quanto o Cielo, hoje tem crediário, né? O crediário, ele é uma venda parcelada com juros para o seu consumidor, e esses juros são gerenciados pelo banco emissor. Está claro o emissor? Eu tenho o cartão aqui do banco A, também não vou falar. Então, essa condição é boa, porque você recebe o pagamento no 30 dias dele, e quem vai receber os juros, mas é um juros subsidiado, porque é crediário, é um jurinho que vira 2%, 3% ao mês, sou eu. Então, crediário funciona muito bem para você, por conta do limite de crédito do cartão. Agora, em outras instâncias, também tem que ver o boleto, porque se você pode segurar um pouco o móvel e ir recebendo o boleto, a tarifa do boleto é 3 reais. Alta, hein? E 3 reais é muito menos do que o que você está tirando lá no cartão, o que você está deixando no cartão. Então, tem alguns fatores para compor melhor o meio de pagamento para o seu negócio. O débito eu acho que não vai pegar. Tá. Tá. Bom, pessoal. Eu quero agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você. Verena, é uma honra. Eu fico muito feliz com os professores. Obrigada.